Item 9. Processo 48.500.0024.97.2014.08. Trata-se de recurso administrativo interposto pela CEMIC Geração e Transmissão SA, a CEMIC-GT, em face do auto de infração 20 de 2017, que foi lavrado pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, a SFF, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de não conformidades registradas em ação fiscalizadora. Relator, diretor Reive Barros dos Santos. A Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, a SFF, realizou, no período de 2 a 3 de junho de 2014, fiscalização na área econômica, financeira e contábil da concessionária e, no período de 25 a 29 de maio de 2015, leitura das atas das reuniões de diretoria. Os trabalhos resultaram no relatório de fiscalização de 13 de fevereiro de 2015, encaminhado pelo termo de notificação de número 12 de 2015, da SFF, com a mesma data, bem como nos ofícios 318, em 5 de junho de 2015, e o 517, em 23 de setembro de 2016, com prazo de manifestação de 15 dias e 60 dias, respectivamente. Em 4 de julho de 2017, após examinar as manifestações da concessionária, a SFF decidiu pela instauração de processo punitivo, com a emissão do autoinflação número 20, de 2017, expondo que a CEMIG-GT infringiu os dispositivos normativos, aplicando-se penalidade pecuniária no valor de R$ 2,5 milhões, correspondente às não conformidades NC1 e NC3 e advertência referente à não conformidade NC5. Inconformada, a SEMIG-GT protocolou recurso em 21 de julho de 2017. Em 11 de setembro de 2017, a SFF, em sede de juízo e reconsideração, decidiu manter o trio do autoinflação, e, na sequência, enviou os autos do processo para deliberação da diretoria colegiada, na condição de última instância administrativa. Na sessão do sorteio público realizado em 18 de setembro de 2017, fui designada relator do processo. Em 29 de setembro de 2017, minha assessoria solicitou a manifestação da Procuradoria Federal Junto do Anel, que opinou, em 4 de dezembro de 2017, pelo não provimento do recurso administrativo interposto pela CEMIG-GT. Em 14 de dezembro de 2017, por solicitação dos representantes da CEMIG, foi realizada uma reunião para esclarecimentos. Em 19 de dezembro de 2017, o processo em tela foi retirado de pauta, na 48ª reunião pública da diretoria, e após sustentação oral realizada pela CEMIG-GT. É o relatório, a Procuradoria já se manifestou. Trata-se de recurso administrativo interposto pela CEMIG-Geração e Tremissão S.A. Em face da auto-infração 20 de 2017, lavrado pela Superintena de Fiscalização Econômica e Financeira, que aplicou a penalidade de multa pela prática de infração tipificada nos artigos 14 e 15 da resolução normativa nº 63. De início, cumpre registrar que o recurso protocolado pela CEMIG-GT preenche os pressupostos de admissibilidade, conforme destacou a SFF na análise do pedido de reconsideração. Preliminamente, tem que ser que a não conformidade da NC1 refere-se à declaração pela CEMIG-GT perante ao Banco BTG-Pactual S.A. de assumir a condição de garantidora proporcional de 7,28% das obrigações pecuniárias assumidas pela Norte Energia no valor de R$ 400 milhões, sem solicitação de anuência para a ANEL. Já a não conformidade da NC3 refere-se à celebração de aval para a Norte Energia S.A. na ordem de R$ 54,6 milhões, sem solicitação também de anuência da ANEL. Por fim, a não conformidade da NC5 refere-se à alteração do Estatuto Social sem conhecimento da ANEL. Dito isto, na sequência, a CEMIG alengou questões preliminares, aduzindo para tanto a necessidade de tornar sem efeito a penalidade aplicada pela alta de infração 0,20. Em sua resposta, a CEMIG discorreu de forma ampla sobre o Project Finance, argumentando em síntese que a ANEL desprezou o empréstimo ponte como parte da estrutura de um Project Finance, alegando que a operação Corporate Finance com cláusulas de garantia se enquadrariam perfeitamente no artigo 3º, parágrafo 1º do inciso 3º da resolução normativa 532, estando desta forma dispensada da obrigação de requerer a anuência prévia à ANEL para oferecer os direitos emergentes do seu ato ou contrato de delegação em garantia. A recorrente contestou a dosimetria das penalidades, questionando os limites, a atuação discricionária da ANEL e pleiteando a aplicação de penalidades mais branda. Argumenta ainda que a ANEL não observou os princípios da finalidade da razoabilidade e proporcionalidade esculpido no artigo 2º da Lei Federal 9.784, de 1999, bem como o artigo 15º da Resolução 63. Contudo, a empresa não fundamentou as suas alegações. A CEMIG-GT também alegou que a resolução normativa 63 obriga a agência, no caso da aplicação de penalidades, a compatibilizar a sanção imposta à finalidade almejada pelo princípio do interesse público. Em relação aos argumentos subvencionados, a CFF ressaltou que alguns deles já foram exaustivamente combatidos na exposição dos motivos do autoinflação 20 e não assiste razão à recorrente. E em relação às argumentações relacionadas à observância dos princípios da finalidade, razoabilidade e proporcionalidade supramencionados, a CFF mantém o entendimento explanado na exposição de motivos do referendado autoinflação, qual seja, de que cabe a ANEL verificar oportunamente o comprometimento da operacionalização e da continuidade da prestação do serviço, tornando-se necessária e obrigatória a solicitação de anuência prévia pela CMGT, pois as referidas tendências e possibilidades são, sim, importantes, pois não é razoável e legal a submissão da empresa a um risco financeiro sem o conhecimento e ao val desta agência reguladora, uma vez que se trata de uma determinação normativa cujo descumprimento pode colocar em risco o equilíbrio econômico e financeiro da concessão. Em relação à referência da concessionária sobre a fundamentação desta agência para a conversão da penalidade de multa de não conformidade NC5 em advertência, ressalta-se que a autorada comparou uma multa do grupo 1 com uma do grupo 3, ou seja, defrontou multas com dimensões diferentes de gravidade, o que, sob a ótica da CFF, carece de razoabilidade e de legitimidade para a conversão das penalidades de multa das não conformidades NC1 e NC3 para a penalidade de advertência. Sob a vertente de que a ANEL deverá aplicar, no caso, ao entendimento regulatório vigente, à época do fato, consubstanciado por meio do item 32 da nota técnica 202 da CFF, a dispensa de necessidade de submissão à anúncia prévia, esta CFF salentou que a referida alegação já foi devidamente combatida na exposição do motivo do autosfração 20. Portanto, não assiste a razão recorrente. No tocante ao argumento da necessidade de considerar a conduta da empresa sob o aspecto da ausência de sanções da mesma natureza, a CFF afirmou que o fato em referência já foi levado em consideração. No entanto, conforme já elucidado na exposição do motivo do autoinflação, os requisitos constantes do artigo 8 não foram integralmente cumpridos, que inviabiliza a conversão em advertências das penalidades referentes a NC1 e NC3. Em relação à alegação de que contra a garantia não foi executada, ressaltou-se que o fato em questão também já foi replicado na expulsão de motivos e não assiste a razão recorrente. Em estado a se manifestar, no caso em tela, a Procuradoria Federal, Junta a Anel, por meio do parecer 578, de 4 de dezembro de 2017, opinou pela manutenção do autoinflação 20, tal como decidida em juízo de reconsidoração. Opinou também que é possível a eventual conversão das penalidades multas em advertência, desde que a diretoria da Anel entenda que as consequências das infrações foram de pequeno potencial ofensivo. É importante ressaltar que, na reunião realizada em 14 de dezembro de 2017, a CEMIG apenas reforçou os argumentos já apresentados no âmbito da manifestação ao termo de notificação e no recurso do autoinflação e solicitou o cancelamento das penalidades de multa para a não conformidade de NC3 ou conversão em penalidade de advertência. Por fim, destaca-se que as infrações relacionadas à não conformidade de NC1 e NC3 foram comprovadas em virtude do descumprimento do inciso 3 da cláusula 5, combinando com a subclausa única da cláusula 6 do contrato de concessão 0697, de Sousaça e Víctua emissão. E, nesse sentido, constatada a infração, a legislação setorial nas não conformidades de NC1 e NC3, a SFF aplicou corretamente a pendidão de multa do grupo 3 tipificada de forma individual no inciso 5 do artigo 6 da resolução 63. Adicionalmente, registra-se que a anuência prévia requerida para a concessão de aval, garantia ou fiança caracterizada ou não das conformidades em NC1 e NC3 deixaram de ser a existência regulamentar após a publicação da resolução 532 e, posteriormente, a resolução 766, de 2017. Pelo exposto à minha percepção, as posições aladas pela SFF na análise do PIB de reconsideração para o alto da infração 20 e pela Procuradoria Federal, no parecer 578, se afiguram corretas, mas apenas em parte. A não conformidade de NC1, NC3 e NC5 foram comprovadas, observavam rigorosamente os princípios da finalidade, razoabilidade e proporcionalidade. Entretanto, em relação à donosimetria aplicada, julgo que a mesma deve ser revista, pois as garantias avais ou fianças concedidas não foram executadas por ter a Norte Energia efetuado os pagamentos dos principais e acessórios da respectiva dívida nas condições acordadas, sobretudo porque atualmente encontra-se dispensada a anuência prévia às infrações enquadradas pela não conformidade em NC1 e NC3. Assim, entendo que a redução da dosimetria relativa à condicionante gravidade para o percentual de 20% do valor geralmente aplicado é a medida que se mostra adequada conforme apresentado no quadro a seguir. Então, nós temos o único item que foi caracterizado no caso para NC1 e para NC3 é o item referente à gravidade da infração que inicialmente a dosimetria aplicada foi de 0,034 entre 0 e 0,023 e a da NC3 de 0,023 para 0,025. Portanto, a nossa proposta é na redução da dosimetria por fim, que não é possível a convenção das penalidades em multa e advertência para as não conformidades em NC3 uma vez que essas infrações não podem ser consideradas como de pequeno potencial ofensivo conforme restou comprovado nos autos. Dessa forma, o quadro 3 apresenta um resumo com as não conformidades à dosimetria e o respectivo valor final da penalidade. Portanto, a nossa proposta é que o valor da multa esteja mantida multa nas duas não conformidades e essa multa passaria no total a representar de 0,927.245,13. Diante dos postos que contem o processo de 48.500,024,97,2014, isto outro, voto por conhecê-lo o recurso administrativo deposto pela semigração e transmissão S.A. em face do alto de infração no fim de 2017, lavrado pela Superintensão de Estatização Econômica Financeira, a S.F.F., para no mérito dar parcial ao provimento e reduzir a penalidade de multa aplicada em sete de juízes e com a reconsideração de 2,5 milhões para R$ 927.245,03. Valo esse que deverá ser recolhido em conformidade com a legislação vigente e manter a penalidade da advertência aplicada na conformidade em C5, eu voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Eu também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria então decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela semigração e transmissão em face do autoinflação 20, 2017, lavrado pela S.F.F. para no mérito dar-lhe parcial provimento e também reduzir a penalidade no sentido de reduzir a penalidade de multa aplicada em sete de juízes de reconsideração do valor de pouco mais de R$ 2.519.000 para R$ 927.245,13 e também por manter a penalidade de advertência aplicada para a não conformidade N5. Próximo item. R$ 2.519.000